Que peça foi? Muito pesada? Bah! Olha, dá uns 30 quilos, né? 30 quilos? É, mais ou menos. Nossa! Não, uns 20 quilos. Tá pesado. Só um pouco. Eu tava te falando, o calo ali, tipo, pegar como uma balanazinha, assim. Ele vinha raspando, 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 raspando. Quando chegava perto, ele com a broquinha ia lá, tirando a raiz, tirando a pocha. Nossa, que alegre também. O que que tu tá falando? Ela dizendo pra ele, as vezes, que eu tive que ir num podolo. Ah, sim. Só, as únicas vezes. Se não, esse negócio de, que nem unha em cravata, as coisas. Aham. Nossa, mas sobrou só uma ponta lá, que não tem sangue. É. Pegou no doado também. Isso foi agora, exatamente agora. Fazer uns 40 minutos, eu acho. Não sei se faz, faz. Não sei se faz, faz, faz. Faz assim que eu fiz, sentado nos 20, certo. Gente, a menos de uma hora ele bateu esse dedo. Caiu uma peça de mais ou menos 30 quilos em cima. O que que se faz nesse caso, ó? Não adianta a gente colocar nada de medicação anestésica aqui. Por quê? Porque o sangue tá todo vazado lá embaixo. E o que que a gente faz? A gente pega uma broca e faz um furinho bem aqui assim, tá? Eu vou afastar um pouquinho essa pele pra cá, pra ver se também não saiam entre a unha e a pele. Que as vezes é mais fácil, tá? Então, vamos deixar um pouquinho de molho. Pra tua unha ficar um pouco mais molezinha. Daí a gente não precisa forçar tanto, tá? O momento que sair todo o sangue que tá lá dentro, tu já vai sentir o alívio na hora, tá? Só no momento que a gente faz o furo, eu tenho que pressionar a unha. E aí é o momento que tu vai sentir, porque eu vou fazer mais ou menos esse movimento aqui pra baixo, entendeu? E é isso que tu vai sentir, só a pressão mesmo, tá? Tá? Quer que faça uma chamada de vídeo pra Ana? Você vai chamar de vídeo pra Ana? Ó Ana, vai vendo aí, ó. Vai, pra baixo. Quem é a Ana? É a namorada, hein? Ai, meu Deus. Ó, a Ana vai ter muito cuidado, pois. Nossa, tu veio em 2012 a primeira vez, Lucas. Sim, era lá no centro, lá. E eu ia, eu acho que eu fui com a outra daí, com a outra, com a pintadinha, ela. Depois, primeiro tu veio comigo? É, talvez só contigo, depois eu ia com a outra, então eu já fiz ela. Já tinha feito a Luciana. A Luciana, é. Depois tu veio em 2017, daí foi assim que melhorou do fungo da tua unha, né? Sim, agora ele saiu agora, só esse aqui. Aham. Esse aqui sempre teve, eu acho. Primeiro tu começou com unha encravada. Encravada. Depois, uma anicomicose. Tem um histórico aqui, bem ruim comigo. Porra, é porque eu ia pra... Porque eu ia em... Em Camosca, que não tinha polona dentro. Ah, antes? É, tem anotado ali que tu ia antes. Isso. Ai, esse nível em que é bom. Tem umas falazinhas que ficam indo aqui, tudo bem. Bom. Doeu, só deu encostar assim. Tá sensível, mas quando tu encosta lá, a coisinha não... Mas na ponta não, né? Não, não. Agora tu sentiu. Agora tu sentiu. Agora sim. Então não vou cortar aqui. Nessa, né? Nessa, porra, é diferente. Tudo bem? Não, sim, tudo bem. Olha como é a broquinha, ó. Ela é bem... Deixa eu parar ela. 3, 2, 1. Só pra... Ó. Deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver se eu não posso falar. Ah, ué? Não, não é o Lucas. É o que você não é dele. Posso continuar? Posso. Ele, na verdade, no momento ele tá ocupado. Ele fica comigo. Tá, pode ser daqui uma hora, vai doendo? Tá, perfeito, ó. Valeu. Tranquilo? É. Eu tô fazendo essa hora aqui passada. Tá vendo? É. Nossa, caramba. Ele veio muito rápido. Que bom que tu já passou por essa experiência. É bom ter um amigo assim, que já passou por isso. E agora ele é um hospital que pegou a mão, né? Ah, é? Claro. Ah, pensa no cara. Você tava tudo ali. Pensa, eu passei 20 e assim. Não tô me andando. Ah. Sentiu uma pressão muito forte. Parece que não, ó. Normal. Bem normal. Doeu? Ah, sim. Imagina, olha quanto sangue tá saindo. Ah, mas doeu porque de repente a broma entrou e bateu na calha. É, que o meu não. É, que o meu não. O meu lá, quando eu fui lá, a agulha é bem devagarinho, bateu, que eu tava assim, ó. Imagina, de um dia pro outro. É, de um dia pro outro é pior. Tem que ser na hora. Ela foi assim, foi isso, né? Com a agulha, certo? Sim. Agora tá o sangue fresco, na verdade, né? Quente. Quente. Ah, isso aí vai rentir. Depois vai ficar, vai criar uma água, vai ficar saindo água. Ela tá bonita. Na verdade, é isso aí. É isso aí. Tá fazendo uma aguinha. É isso aí. Aí depois passa. É isso mesmo. Agora tu já vai tá... Tu tá bem? Não tem problema com sangue? Não. Que bom. Deixa eu não sair mais de 3 litros da bomba. Tu tá vendo? Eu vou usar isso, sim. Ele vai... Nossa. Foi isso que fica atejando. Claro. Tu viu, Sam? Não passa no rio. Foi bem intenso na hora que saiu o sangue. Dá um alívio, né? Olha, ele continua saindo ainda. Vai se baixar o pé, mãe. Mas aí... Sim, porque... Pressão. Mas acredito que já dá pra tocar na tua unha agora, né? Sim, porque é mais tranquilo. Mas tudo uma coisa é séria. Vai perder, ó. Talvez não. Porque quando é muito seco assim... A minha eu perdi. Mas é que eu acho que de repente ele perde porque ficou só lá na ponta, ó. Que ficou branquinha. Mas tu sabe que às vezes ela cola. Quando é... É. Exatamente. Não deu tempo de secar lá dentro. Vamos esperar mais um pouco. Vai sair mais ainda. Mas pode... Tá dentro? Uhum. Não, tá? Tá terminando. Vai ficar porque ele penetrou um pouco na queratina da tua unha. Daqui a uns dias vai... Ele pode ficar preto, na verdade, depois. Sim, vai ser assim. É. Ó. Dá pra tocar normalmente? Tá. Olha, gente. Bem pequenininho o furinho, ó. A gente sempre faz próximo da região proximal da unha, que é onde se acumula mais a parte do sangue. A região vascular é maior. Aqui em cima da ponta tá um pouco colado. Agora dá pra cortar? Tá doendo. Tá doendo. Ainda tá sensível, mãe. Vem daqui a uma semana pra mim ver como é que tá. Uhum. Tchau. 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 Você joga futebol, fazer algum exercício assim? Normalmente não. Futebol não. Não é nada, mas. Não precisa ser suficiente. Nessa primeira semana vai continuar saindo um líquido. Mas isso é bom, tá? Melhor do que ficar lá dentro. Vamos cuidar agora pra não bater mais, né? Só chinelo. Só chinelo, por enquanto. Hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Depois, tá tranquilo. Tchau.